Mas é barulho de negocinho? Que isso, cara? Ué, é o barulhinho do Hank Hank? Que porra é essa, Kazé? Cara, eu fiquei até tímida aqui, mano. Que porra é essa, Kazé? Caralho, mania. Quem que mandou isso, cara? A garota ficou fora há um mês, cara. Quem que mandou essa porra, cara? Mano, o Kazé Nerdola? Pode banir ele aí, mano. Sei que ele é moderador. Ah, ele é moderador. Eu não sei como banir, né? Eu era moderador. Como é que faz o banir mesmo? Os humilhados serão exaltados. Apenas. Alguns momentos depois... Olha os pedidos de desban. Vou olhar. É aqui. Tem a E.A. aqui. Junto de 1.360 solicitações. 1.360 solicitações de desban. O Bolívia negou a solicitação de remoção. E respondeu. Meu cliente Casimiro Miguel não sucumbirá a essa tortura psicológica. A não ser que eu ganhe mod na sua live para poder banir o Casimiro no seu chat. É o meu sonho. Você tá maluco, Bolívia? Você vai ser banido agora. Todo mundo vai tomar ban agora. Se preparem. O maior banimento em massa da história. Caralho é foda, meu irmão. Porra, papo reto, cara. Juro. Fui traído. Fui traído por pessoas que eu gosto, que eu apoio. Tá ligado? E agora é o seguinte. Começou a revolução. Pode colocar piroca no chat. Pode colocar... Porra de todo, irmão. Daqui aonde tá o fim da live, é o completo descontrole. É a completa maluquice. Pode fazer porra de todo. Pode spamar o caralho. O bagulho agora é pessoal. Nos encontraremos agora no tatame. E aí, você vai se ver comigo. Sim. Apesar de eu ter 72 vezes o seu peso, iremos fazer uma luta justa. Iremos fazer uma luta justa valendo vaga na Olimpíada. Quem ganhar, representará o Brasil na Olimpíada. Oss. Eu recebi, cara, uma mensagem hoje. Inacreditável. De uma namorada reclamando do namorado. E ela mandou a seguinte mensagem. Oi, Casimiro. Quero avisar que estou proibindo o meu namorado de assistir suas lives e vídeos. Ontem à noite, ele sonhou com você e chamou o seu nome. Então é assim, irmão. É o que eu falo. Vocês perdem a linha. Se o Timo Werner tivesse tido um pouquinho de capricho, ele abriu o marcador e vem ele de novo. Olha o horrível aí, ó. O Ludieiro mandou uma informação aqui que é o seguinte. Olha esse horrível, cara. O cara foi apontar pro escudo do Chelsea e ele errou o escudo, pô. Olha isso, cara. É impressionante, pô. Viu o que aconteceu na live do Coringa? Ele foi apeludo. Era o último dia dele no GTRP. Por que que era o último dia dele? E o Boltz? O Boltz tá diferente, né? Saiu do CS, ele? É o primeiro evento presencial de GTRP. Tá no momento, pô. Tamo no... Volta aí. O momento é esse mesmo. Eu não posso mais opinar de nada, irmão. Eu já falei essa porra. Tudo que eu falo aqui, o bagulho vira manchete. Por exemplo, se eu falar que é uma... Irresponsabilidade. Qualquer evento presencial. O bagulho pega mal, pô. Não posso falar um negócio desse. Hoje, por exemplo, eu fiz um tweet. Esse moleque postou. Thank you, Riot Games Play Valorant. Essa imagem aqui é velha. Só que por que que esse cara postou? Você postou porque você quer aparecer? Aí eu comentei. Mente fraca, nerd, patético. Comentei isso. O cara me mandou DM, pô. Explicando a situação. Só sei que a frase final dele foi. It's not my desk. Pô, desse que não é teu desk. Porra. Ignorado. Sucesso. Tá maluco, pô? Por que que eu vou ficar dando moral pra isso aqui? Acabou o mundo. O cara mandou aqui, ó. Que papinho, Beckler. Vamos ver. Ah, eu já decidi. Eu vou na A, na 3. Eu vou na A. É, vamos perder tempo. É, vamos na A. Vamos na A. Eu vou de 4. Ih. Só pra fazer conversa. Olô. Ih, caralho. Que papo, hein? Pô, quem que mandou o... Quem que foi? Quem que foi? Acho que foi a Isabela. Olha o momento. O momento exato. Esse foi o momento exato. O Fred respirou profundo. Que momento, hein, cara? Meu Deus. Literalmente, a pelota. O defensor. O aturbido. Noeste, no esferico. Le pega flores. Le rebotou o gol. Onde ela, o retenante de Gomes. 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 Porra, mano. Cora é, cara? O chute do cara mais perigoso. Tomou distância na boa. Serginho bateu. Lembrando que foi nesse estádio que o Vasco tomou um gol enquanto o replay do primeiro gol tava rolando. Os grandalhões pra área. Olha isso, cara. O cara é um idoso, mano. Ouve a torcida no fundo. Seis minutos. Gol de centeno. Hoje, capitão do time. 1 a 0 pro Wilstermann. O Luiz Roberto, ele não saca de primeiro o que tá acontecendo. E o segundo. E o segundo é gol. Quem a gente vai votar aqui, hein? Pô, mano, no brasileiro. É brasileiro? Porém, agora, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Aqui, acho que tem que votar em alguém. Quer votar em alguém, Milton? Não, eu gostei desse fofinho aí de... Não, esse não. Esse, no caso, não é um fofinho, não. Embaixo do cara com o microfone na mão. Aí. Ih, tem que preencher. Ah, não vai votar. Não, tô fora. Tô fora. Coringa. Fica pra próxima. Eu vou votar, pô. Eu não quero colocar aqui meus dados, aqui, cara. Casimiro, eu tô triste de um mais. Desar pro carralote. Deu carralote no final. O amor não ganhou. Mais uma vez. Você é uma das pessoas... Poucas pessoas íntegras que eu sigo na Twitch. Gostaria de propor uma coisa. Termina com a tua mulher e vamos pisar pro carralote. Fechado. Ana Beatriz, tá vendo a live, né? Acabou. Acabou essa porra. Acabou. Acabou também. Nove anos. Enchei o saco. Já deu. Já deu, pô. Nove anos também, caralho. Todo dia a mesma coisa. Manda mensagem. Amor, acabou. Vou participar do Zap ou Calote. Arrumar uma pessoa nova. Preciso novos áreas. Foi legal, mas já deu. Cid. Negócio fecha. O difícil é achar. Vai ser só Calote. Caralho. Puta merda. Não, vou voltar. Vou voltar. Amor, me arrependo. A sociedade é falsa. Vamos voltar em ti saudade. Cara, se eu vou chegar no programa lá, já vou achar estranho que todas as minas vão estar rindo. Isso já é preocupante. É um grande sinal assim que vai dar merda. É tu chegar no programa e a mina tá tipo gargalhante, tá ligado? Tu quer o Zap do Casimiro ou 100 reais? A mina vai falar, 100 reais, pô. O Zap do Casimiro ou 20? 20 reais, pô. Qualquer lucro é lucro, né? 100 reais, óbvio. O teu Zap é mais vazado do que tudo. Vai tomar no cu, moleque. Minha mulher respondeu. Vai lá, pô. Só essa brincadeirinha que eu fiz com a minha mulher aqui vai, no mínimo, gerar um estressezinho aí. Amanhã eu vou tomar a primeira dose da vacina. Até eu tomar a segunda dose, vai estar o clima estressado. E eu vou tomar a Pfizer, né? Que são três meses. Vão ser três mesezinho de complicação. E quando tiver uma mínima discussão, a frase Vai lá pro Zap do Carlote, então, vai ser utilizada. Ai, o Cid destruiu o meu relacionamento. É bom que se destruir, ele tem o veneno e o antídoto, tá ligado? Essa aqui é a grande pegada. Mas eu não vou me deixar levar. Seu pala deu uma caída pra fora. Já acabou. Tipo assim, pô, vou te falar. A palavra vexame é muito dura, né? Mas, pô, não dá. Não dá pro Botafogo ficar com um a mais. Segundo tempo inteiro, uma parte do primeiro. E não ganhar, tá ligado? Ai, Casimiro, o Vasco pode fazer o mesmo. Sim. Por isso que são dois times de merda.